O Caio, a minha mulher é mormon. Morna. Mormon. Ah, mormon. Ela é mormon. Aham. Né? Eu sei que era morna. Não, não. Até não. Morna não, ela é mormon. Mormon. Esse pessoal mormon é meio doidão, né? É, depende da pessoa, né? Eu vi um seriado uma vez dos mormons há muito tempo. Não, esses que frequentam esses grupos fechados lá de Ilka, nos Estados Unidos, meu Deus. Ela tinha cinco mulheres. Tem alguns dos grupos mais malucos que estão ali dentro. Eu, na minha época, assim, né? Eu li uns negócios, eu vou para esse trem, rapaz. Quero que tinha cinco. Que tinha cinco, né? Ali pode ter, dependendo do lugar. Hoje em dia é proibido pela lei americana. Mas dependendo do lugar, você... Não, mas eles têm uma comunidade fechada. Pois é, você, extra-oficialmente, você pode ter. Pode, né? Mas não oficialmente. Claro. É bigamia. Enfim. Caio, a mulher, a mulher dele é mormon. Ele não é não. É mulher mormon. Nos damos bem. Estamos casados há muitos anos. Mas ela acredita que eu serei um Deus. É. E terei o meu próprio planeta para povoar com outras mulheres. Outras milhares de mulheres. E ela será a minha mulher principal. É. A primeira mulher é a principal. Sim, sim. E eles creem que se você fizer o vínculo do casamento de pacto, que é um segundo casamento que é um dos milhares de pacto. E se você fizer o vínculo do casamento de pacto, que é um dos milhares de pacto. E os seus filhos com ela serão aqueles que vão ser a população desse mundo por vir, que cada um terá o seu para povoar. Então, aí vem as outras mulheres com os outros filhos, fazendo o mesmo tipo de vínculo. Para ele ser aceito na presença de Deus, o marido tem que ter relação só com a mulher dele, a primeira, e depois tem que ter autorização dela para tomar as outras. E tem que ter relações só com essas outras, sem ser fora desse vínculo, que é um pacto, de casamento eterno. É nisso que creem os mormons também. Eles creem em muitas outras coisas e não creem em um monte de outras que o evangelho manda crer. O mormonismo é uma seita. É uma seita, como toda seita, cheia de maluquice. Ô Caio, qual que é a base bíblica para esse tipo de história? Não, não tem nenhuma. E eles não são cristãos? Todo mundo que queira é. O Edir Macedo também é cristão, não é isso que ele diz? Porque onde é que tem fé de evangelho na manifestação da vida dele? Mas ele é cristão. Não ser cristão e nada é a mesma coisa. Mas não resolve nada. Nada. Olha esse povo que fala aqui com a gente, todo mundo é cristão. E aí? O que que alterou? Estão vivendo vida de mormon. Não tem nada que tirar nem pôr. Sim. A qualidade de vida não é melhor. Nem de compreensão, nem de entendimento, nem de liberdade, nem de coisa nenhuma. Religião, meu amigo. Quando se torna o capacete da salvação do cara e a doutrinação religiosa, ele aceitou colocar um diminuidor de mente, de alma e de espírito. Que vai sendo apertado dia a dia, até que não sobra mais nada. Só um ser pra ser guiado. E aí? Pois então, aí, né, eu terei meu próprio planeta pra provar com outras milhares de mulheres e ela será a mulher principal. Já pensou isso, Caio? Como é que eu vou dar conta de tantas mulheres se uma só já tá dando esse trabalho todo? O que eu digo pra ela, Caio? Ela tá querendo então que ele comece a trazer as outras mulheres pra dentro? Não, é... Normalmente elas sugerem irmã. Eu não sei. Normalmente sugerem primas. Quando o cara não escolhe, quando o cara não escolhe, a primeira mulher, não raramente, começa a fazer sugestões. Quando ela tem essa ambição. Ela começa a indicar? São fanatismo. Ela começa a indicar. Ela quer ser grande nesse reino dos céus. Sim. Ela quer ser uma rainha mãe. Quanto mais mulher tiver, então, mais ela fica poderosa. Quanto mais não, tem quatro. Ah, tem, né? Até quatro. Até quatro. É, ele não é o Joseph Smith, o fundador que teve 17. O Brigham Young, alguns outros que tiveram mais. O mormon normal, nesse caso, pode ir até quatro. Quando ele faz parte dessa linha tradicional do mormonismo. E geralmente, quando ele não escolhe, a mulher começa a indicar as que menos angústia causam nela. Porque nem uma mulher quer que o marido tenha mais três esposas, né? Na mesma casa. Com aquele bando de filhos, criando. Ou então, no máximo, alugando apartamento no mesmo prédio ao lado, pra ele ir, visitar todo mundo e tal. É, é. Agora, ninguém quer. A pessoa só faz isso por fanatismo. Ela é uma fanática, uma mormon fanática, que quer ser uma rainha-mãe no reino do céu. E que pra ter essa glória religiosa, já na terra, na congregação dela, entra lá e o pessoal dizia, olha aqui, essa é uma futura rainha no mundo por vir. Ela quer essa glória pra ela. É sinal de que o casamento dela com ele é infinitamente menos importante do que o compromisso dela com a religião. Ela tá casada mesmo é com a religião. Com o mormonismo, né? Com o mormonismo. Aí, ela vai chegar e vai começar a sugerir de preferência outras mormons, senão estraga o processo. É, porque as outras têm que... Não pode ser um juro desigual. Assim, tá no mesmo grau de fanatismo. De fanatismo. Então, uma irmã super mormon, uma prima, gente ali da congregação, é a que vai trazendo uma por uma, até ele assumindo. E ela é a rainha. Ela entra lá agora acompanhada pelas outras três. As criancinhas vão nascendo, vão todos atrás. E ela é uma rainha-mãe. É um fanatismo extraordinário que faz uma mulher preferir a glória religiosa. Dessa natureza, a ter um marido só pra ela. Entendi. Vem e vê TV. O canal é você. Vem e vê TV. O canal é só pra você.